Como uma beat, mas ele me chama pra sentar Sou dona da sua vida, eu resolvo seu enigma Venho mais pro meu ar, sou foda tipo um vírus Nos meus negos hoje tem um good e um invicto Comigo não tem fim, ele quer saber de mim Como eu gasto o meu dinho, apaixonado e canta fim Me comparei com vulcões, chego de Mercedes, sua buça abri Vivo com poções, fácil de subir pelas paredes Gosto quando eu pego meu corpo de lado Me alucina hoje com o seu olhar chapa Ele é o Scott e eu sou a Jean Grey Me diz aí o horário que você vem Não vem assim, vem ser feliz Diferente tipo shake, viver em Paris Gola em mim, vem ser meu aprendiz Gola em mim, me chama de bi Escreva o meu nome nesse vidro embaçado Quando rebola ela é minha cardipê Seu olho brilhando agora o drink tá salgado Tu vai brilhar de viver se rouber Os meus copos com gelo roletor Solo de idiota vermelho com a gata no cor Minha menina tão linda combina com a joia no corpo Cheia de marra ela joga o cabelo Quer sentar de corte na frente do espelho Tira minha calça com a boca bebê Tá brigando com fogo Tão velho, livre, leve, sol Nave, nova, vida Essa bunda é tão grande como coube nesse dia Tô de cabelo disfarçado, vulgo na blusa de tímida Agora fala apenas o que você quer de mim Igual B.O.C.I.J.s e uma dupla pronta para o crime Ela bota minha chain porque sabe que é puro gold Tá com o melhor, agora você é minha vez Como a vítima, ele me chama pra sentar Sou dona da sua vida, eu resolvo seu enigma Venha mais pro meu harem Sou foda tipo um vírus, todos os meus negos onde tem Um good e um invicto Comigo não tem fim, ele quer saber de mim Como eu gasto, minha dinha, apaixonada e canta Vim Escreva o meu nome nesse vidro embaçado Quando rebola ela é minha cardipé Seu olho brilhando agora o drink tá salgado Tu vai brilhar de viver assim o bem Seu olho brilhar de viver assim o bem Eu vou me, eu vou me, eu vou me, eu vou me Eu vou me, 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 eu E aí